O Exército Brasileiro está pronto para ser uma tropa expedicionária e atuar dentro e fora do Brasil. Segundo o General Tomás Paiva, comandante do Comando Militar do Sudeste, que acompanhou o exercício de defesa real das tropas nacionais, com soldado dos Estados Unidos, na Academia Militar das Agulhas Negras. Nesta quarta-feira, dia 8 de dezembro, em Resende, no Rio de Janeiro. O exercício faz parte do CORE 2021, operações culminadas de treinamento que os dois exércitos realizam desde segunda-feira, dia 6 de dezembro, em cidades de São Paulo e do Rio. Obrigado. 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 Obrigado.